Eita gripe que não vai embora, meu Deus Ah, essa gripe que não some Fala turma Deixa eu ver se você fica melhor assim Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, acho que tá melhor assim Mas assim tá melhor Tô mais longe, hein Fala turma, boa noite gente, boa noite, boa noite, boa noite Deixa eu mostrar meu material aqui Tá, tô organizando aqui esse material Deixa eu ver se dá pra ver Quero gravar amanhã, umas coisas amanhã Aqui ó, meu trio de sul Tô organizando aí, colocando os microfones Pra gravar algumas coisas amanhã Já caí, assim ficou melhor Deixa eu ver Assim tá melhor Deixa eu ver se assim tá melhor Olha a luz Não, assim não tá legal não Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Eu acho que é assim Outro jeito, a gente precisa ter uma técnica Boa A purota Ah, voltou Agora voltou Agora voltou, voltou, voltou Tinha caído a internet aí, mas agora Tá de volta Tá galerinha Voltou A internet tinha caído aí, mas voltou Tá com problema grande aqui em casa mesmo Não tá Não tá legal não A internet tá Tá muito ruim, cara Muito, muito ruim mesmo Voltou a internet aí Nossa, deixa eu ver Assim tá estourando o rosto Acho que melhor assim mesmo Deixa assim Assim, assim, assim Não, não tá tão legal não Mas Mas já foi Vai ficar aí É É Então galera É isso que eu tô falando, tá A internet caiu, mas acabou de voltar Já voltou Tá tudo em ordem aí Hoje tá Tá problemático mesmo aqui Tá Essa Aqui em casa a gente usa BR27 Não sei se tem no estado de vocês aí Mas eu vou ser sincero Essa internet é uma porcaria, cara Preciso trocar Urgente Dessa internet aí Urgente, urgente, urgente É Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá É O Ibson já falei também Boa noite Galera, a internet não tá comparando hoje, tá Não tá ajudando Hoje de jeito nenhum Vamos lá, vamos lá Quem chegou mais aí Não tá ajudando Então galerinha O assunto que eu tava falando, tá E pra algumas pessoas Acho que a internet caiu É Que eu venho observando aí Há algum tempo E tem muita gente tocando conga Como se fosse tocar timbal Então quando você toca sempre A mesma lapada A mesma altura das notas Isso dificulta muito Em algumas levadas Tá Algumas levadas Ela perde um pouco de swing Porque você tá tocando tudo Nota aberta aí E a intenção da sua porrada Tá na mesma altura Muita gente também Foca muito em dar o slap alto E na hora de tocar o open Fica baixo Tá Não pode acontecer isso Tem que ser a mesma altura Tá gente Mas muita gente tá focando muito Na hora de tocar E o slap Pra estrala E na hora do open Que é o som gostoso Não tá saindo Tá Então tem muita gente Fazendo isso Tocando timbal Tá Aliás Tocando conga Pensando que é um timbal E não é O timbal é uma coisa Totalmente diferente das congas Bem desligado mesmo As levadas não são parecidas Muita gente fala Ah a mesma levada Não é parecida Levada pra conga É outra coisa Que tem mil dias Tá É totalmente diferente Mas tem gente Com essa Focado nisso aí De tocar sempre forte Sempre forte E aí não tem dinâmica Aí falta swing Não sai as notas fantasmas Que é onde dá o molho também Né Aquelas notinhas Semicochês Lá embaixo Relando Não sai Perde muito Tá E muita gente me fala Ah eu não tô Tirando aquela levada bonita Eu não tô Será que tá faltando swing Será que Cara Você tem que se educar Sobre isso aí Você tem que pesquisar O que você tá fazendo Sobre isso aí Tá Não adianta tocar timbal forte E conga do mesmo jeito Não É totalmente diferente Timbal tá aqui Conga Tá aqui Totalmente diferente Tá As levadas diferentes Jeito de tocar A mão também É totalmente diferente A pegada da conga Não é a pegada do timbal É totalmente diferente A técnica do Do slap Do open Do bass Do muff Que é o Que a gente tira os abafados Tá Onde imprensa a pele O recheio do heel E o finger É totalmente diferente Também Que é onde a gente não usa No timbal Então é diferente Tocar conga é uma coisa Tocar timbal é Outra Tá Mas tem muita gente Fazendo isso Muita gente mesmo Fazendo isso Tá galerinha É A internet voltou Ainda bem aí 23 pessoas Tá Mas tá um caos aqui Cara A internet tá um caos aqui Mesmo 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 Alguma pergunta aí Galera Pode fazer pergunta aí Tá Eu não vou demorar muito Hoje Também Tá Alguma pergunta Vamos lá Vamos lá Esse aqui ó Hoje Tudo legal Coloquei os microfones aqui Que eu vou começar a gravar Tá Comprei esses microfones aqui Da AKG Muito legal Esse microfone aqui Da AKG Tá gente Muito top Vou gravar os surdos Aqui em casa Vou gravar timbal Então coloquei microfone Coloquei microfone aqui No agudo Tem microfone aqui Também no grave Tá Tudo microfonado Amanhã eu vou colocar O microfone aqui também Desse timbalzão aí Vou começar a fazer Umas bases aí Bem legais Eu quero criar Umas bases Na verdade né Não quero fazer O que a galera Já tá fazendo aí não Vou tentar criar Umas bases diferentes Criar umas melodias Com Com os surdos Tá Com Tem bacurinhas ali atrás Também Tem guira Tem muita coisa aqui Eu vou tentar criar Umas coisas diferentes Aí Tá muita gente Tocando a mesma coisa Vou ver se eu dou Uma pulada nisso aí Ver se muda algo Até no forró mesmo Quando for gravar É Depois de amanhã Eu tenho uma gravação De uma banda de forró Aqui Nessa gravação Eu vou tentar mudar Algumas coisas já Não vou fazer Igual Tá todo mundo fazendo não Vou tentar mudar Umas coisas aí Ver se acontece Tá todo mundo Fazendo a mesma coisa Todo mundo Já cansou Tá na hora de criar Algo diferente aí Tá na hora De a gente fazer Alguma coisa diferente É O bate-papo O chat Tá aqui Vamos lá O Ibson Percursa Ele falou Boa noite Já acho que eu já mandei aí O Josimar também O Ricardo também O Maurício Rocha também É O Kickplay também Quem mais aí Ô galera Não sei se tá chegando Me dá um legalzinho aí Pra ver se o áudio Tá chegando bacana aí Pra vocês Dá um legalzinho aí Pra ver se o áudio Tá chegando bacana aí Tá Dá um legalzinho Que eu quero ver Se o áudio Tá chegando bacana E deixa eu colocar isso aqui Porque senão Meu celular Eu acho que vai descarregar também Deixa eu Pluguei aqui Deixa eu puxar isso aqui Agora eu não tenho risco De ficar Sem Agora foi Agora eu acho que tá carregando Agora eu acho que tá carregando Tá beleza Tá beleza Tá beleza Tá beleza Foi Vamos lá galera Alguma pergunta aí Sobre as congas Sobre o timbal Manda aí Tá Se tem alguma pergunta Já manda aí Já dá um legalzinho Nesse vídeo Tá Também aí Já dá um legalzinho Nesse vídeo Pra gente trocar uma ideia Bem bacana aqui Tá Já dá um legalzinho aí O bate-papo visível Tornar todas as mensagens visíveis Isso aqui é o que também Mensagem de membro super chat também Tá ativo É Bate-papo Aí Pronto Aí acho que chegou Né Chegou China Qual a levada pra Axé Muito boa e fácil Cara Tem mil levadas pra Axé Tá Tem mil levadas A gente tem que definir O que é o Axé Entendeu Porque se é assim Axé Muita gente vai pensar Que é Mais de cem levadas Aí incluso Tem que definir O Axé O que é que tá dentro aí O que é o Samba Reg As levadas do Merengue Entendeu Se você chegar pra mim Disser China Foi uma levada de Axé Eu não sei qual é a levada de Axé É a mesma coisa assim Faz uma levada de Forró Mas qual Dentro do Forró Tá o Chote Tá o Chachado Tá o Baião Tá o Coco Entendeu Tem que definir Quando fala assim Faz uma levada China mostra uma levada de Axé Não sei levada de Axé Agora se dissesse China faz uma levada de Samba de Roda Faz uma levada de Samba Duro Me mostra uma levada Entendeu Aí sim dá certo Mas quando fala assim Uma levada de Axé Eu não conheço Entendeu Tem que saber especificar Galerinha Tem que saber Especificar aí É Tem um vídeo seu Que você dá uma palhinha Na banda Eva Não é banda Eva não Cara A banda que eu tava tocando Era o Cheiro de Amor Era a banda que eu tava tocando Era o Cheiro de Amor Não era a banda Eva não É China Tá usando Qual software de gravação Eu uso o Pro Tools Cara Eu tô usando o Pro Tools Aqui em casa Tá Teve um amigo meu Que Ele veio aqui Instalou E eu tô usando o Pro Tools Aí tá sendo bem legal Cara Vou até abrir aqui Ó Ó Deixa eu mostrar aqui Ó Ó Pera aí que eu vou abrir aqui Tá abrindo aqui Ó Tô usando o Pro Tools É top Cara Esse programa É Top 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 Pra gravação Ele é um pouco pesado Também né Se você não tiver um computador Top Aí ele não varre não Né Aqui ó Vamos ver se ele vai abrir aí Aqui ó Tá Teve um amigo A minha Eu tô usando o Pro Tools Aqui Cara Muito massa Velho Muito massa Esse programa Tá Eu comprei uns microfones Também Muito legais Aí que São microfones Da AKG Cara Muito top Esses microfones Foi um amigo Que indicou Fica aqui Tomada Pra não cair Fica aqui Ficou Tá galerinha É um microfone da AKG Muito legal mesmo Por sinal Foi muito barato Bem em conta mesmo Que esse aqui ó Esse microfone aqui Tá Da AKG ó Muito legal O microfone Ele é direcional Pra você utilizar O timbal Cara É muito massa Esse microfone Velho Gostei pra caramba Foi indicação De um grande técnico De som Tá Ele que me indicou Aí Eu fui atrás Eu disse Cara Preciso comprar Preciso comprar Mesmo É O Jairo Lima Falou Mestre Por que você não cria Levadas de timbal E congas É isso Dentro do meu curso Tem levadas minhas Tá Tem o merengue do China Tem várias levadas minhas Dentro do meu curso Tem muitas levadas Que são minhas mesmo Que eu criei Tá O Ricardo Regis Falou China Quando é que você vai estar Em Salvador Cara Agora eu não sei Só se me convidarem Aí Eu não sei Agora O Carlinhos Metala Eu acho que é isso Né China Aqui onde eu moro Não dá pra viver De música Hoje É Só estou estudando Só pra não Ficar parado Cara Não tá fácil Tem que correr atrás Não tá fácil Em lugar nenhum A gente tem que correr Atrás mesmo Porque não tá fácil Não Tá Tem que correr Atrás mesmo Aí É E Uri Tá falando assim China Cria uma levada Pra O sertanejo Cara Vou tentar criar Muita coisa Aqui em casa Agora Montei todo o meu material Vou ter tempo O carnaval passou Tá Tô tocando Mas só nos finais de semana Então no dia de semana Vou tá aqui Tentando fazer Muita coisa Cara Tentando criar Muita coisa Mesmo aí É Qual a maneira certa Das mãos Para segurar As baquetas De bacurinha Cara Não tem Não tem maneira certa Não Entendeu Pelo que eu venho Pesquisando Estudando também Técnicas de bateria O jeito certo É o jeito que você Achar melhor Pra você Eu não posso dizer Que você tem que segurar Deixa eu ver aqui Um bag de baqueta Que você tem que segurar Um exemplo A baqueta Assim Ou que você pode segurar Assim Ou que pode segurar Assim Não Pra mim Não tem jeito certo O jeito certo É que você segure a baqueta E fique confortável Pra você É a maneira mais certa Tá Como eu falei Eu já venho estudando isso Há mais de 20 anos Estudando técnicas De borrachinha Estudando com os maiores Músculos do mundo O jeito certo É o jeito que você Achar confortável Tá Tem gente que usa pinça Tem gente que usa Segura Mesma baqueta Tem gente que usa Essa parte aqui também Pra poder ter o rebote Tem gente que usa munheca Tem gente que usa o braço Cara Vai de você descobrir o seu Entendeu Você quem tem que descobrir Qual o melhor pra você O que fica confortável É o ideal Cara É o ideal Tá O que fica confortável É o ideal Tô falando nisso Porque eu venho pesquisando Há mais de quase 30 anos Cara Desde novinho Que eu venho pesquisando isso aí E velho A melhor maneira É a maneira que você achar confortável Pra você Essa é a melhor maneira aí É Manda um abraço aqui pra mim Em Goiânia Rouding É isso? Rouding do Creu É isso? Creu de bar Eu acho que é isso Acho que é isso aí Fala China Tudo Tudo bom? Cheguei agora Beleza Delaninho É O Igor Alves Também manda uma levada De forró Das antigas Em duas congas Já tem aqui no meu canal Ó Tem esse vídeo Há 7 anos atrás Já tem aqui Esse vídeo Dá uma olhada aí Eu acho que tem uns 15 vídeos De levada de forró Das antigas aí Tem muita coisa aí Muita coisa mesmo Marinette Eu acho que é isso Boa noite China O que o Francisco Carlos Não É o Francisco Carlos De Parnaíba Piauí Sou seu fã Aprendi percussão com você Manda um alô Para a banda Tomifarra É isso né Tomi Otoni Tá escrito Tomi Tá escrito Tomifarra Beleza Tamo junto Quem mais aí Manda um alô Para meu amigo Lucas Joab É isso É o Júnior Barbota Falando Fala China Por que você puxa Um samba agora No timbal Não cara É uma hora dessa noite Não rola Tá tarde já Para estar tocando É O Marcelo Pereira Fala Messi Fala Marcelo Beleza Deixa eu ver Quem mais aqui É Tava aqui em cima Desceu Tá subindo muito rápido Cara Tá Deixa eu A Torcida Sai do chão O Igor Alves Tá travando Mestre O José Alves Também Boa noite Olá Antônio China Manda um salve Saludo desde a Argentina Alô galera da Argentina E Uri também Meu rei você é o melhor Não sou nada Cara Sou um Zé Ninguém O Elvis Soares Salve salve Verbo Ibura É isso É O Henrique Percurso Admiro muito As suas dicas Tamo junto Cara Tem muito comentário aqui Que subiu Muito rápido Que não deu para ler Cara O Ricardo Regis Falou China Vendo seus vídeos De levadas Meio bastante Na igreja Que legal Cara Fico feliz O som das notas Ficaram bem limpas Você é muito bom mesmo Valeu cara Isso aí É o que eu estou falando Gente Também Vou voltar A mesma coisa que eu falei No início desse vídeo Tem muita gente Tocando Congas Como se fosse Tocando timbal E não é Cara Não é É por isso que não tem Um swing legal É por isso que não Saem as notas Perfeitas Tá gente O timbal é usado Muito slap No timbal que atapa O open E um grave No meio O timbal usa Essas três notas São as mais usadas Nas congas Tem rio Tem finge Tem muff Cara Tem outras técnicas Se você continuar Tocando conga Como se fosse um timbal Tudo aberto Tudo nota forte Você não vai ter Você vai perder a essência Das levadas Entendeu Você está perdendo Você está escondendo nota Aliás Está faltando nota E você não sabe Muita gente Toca conga Como se fosse um timbal Tudo nota forte E não é isso Está faltando Está faltando molho Está faltando molho Não é isso Não é isso Timbal é uma coisa Conga é totalmente diferente Não estão ligados Estão muito longe A técnica do instrumento É totalmente diferente Da outra Muito diferente Quando você começa A estudar conga De verdade Conhecer as levadas As técnicas De verdade Aí você vai ver Que é totalmente diferente Toca conga É totalmente diferente Imagina Se você for tocar Uma música Onde tem dinâmica Você com as mãos Tudo aberto Você não vai conseguir Dar dinâmica Porque você não sabe Onde está as notas certas Você não sabe Como é o open Você não sabe Como é o abafado Você não sabe Como é o heel E o finger Você não sabe Tem dois tipos de slap Tem um slap aberto Tem um slap abafado Também Então se você não sabe Isso aí Você não tem como Dar dinâmica Você não tem como Tirar um som bom Do instrumento Porque você está Acostumado só a tocar Forte, forte, forte E na hora que for Precisar de você Para tocar com menos força E aparecer as notas Você não vai ter Esse domínio Porque você está Sempre tocando Forte, forte, forte E não é Desse jeito Então muita gente Peca por isso Muita gente está Tocando errado Por isso É O Iuri Iuri, né Como faz Cara Essa pergunta É muito fácil Como faz Para ter animação Para treinar todos os dias Você tem que procurar Seus ídolos Cara Assistir vídeo Desses caras Isso anima Para caramba Eu fazia muito isso Quando eu estava Meio cansado Triste para estudar Eu colocava Eu colocava um vídeo Eu colocava um vídeo Do cara Que eu admiro E assistia o vídeo Desse cara E falava Cara, eu quero Tocar assim Eu quero tocar assim Cara, e aí eu me animava E ia para o instrumento A gente precisa ter uma referência A gente precisa ter um direcionamento Precisa de alguém Para a gente se inspirar também Isso nos dá animação Outra coisa Também para você Eu acho que você Não está tanto animado Porque você não tem conteúdo Para estudar Tá Se você adquirir um dos meus cursos Curso de congas Curso de timbal Curso de percuteria Você vai ter ânimo De manhã De tarde De noite Você não vai querer dormir Porque você tem conteúdo na mão E quando você começa A consumir esse conteúdo Tá Você consumiu um vídeo Do curso Cara, você vai ficar louco Para consumir o segundo vídeo E aí você vai ficar mais louco ainda Para consumir o terceiro vídeo E você está vendo Que você está aprendendo Que já está Subindo degrau por degrau Isso sim Quando a gente não tem animação Quando a gente não tem conteúdo Para estudar E quando a gente não tem Uma pessoa que a gente admira Isso sim Não tem como ter animação Se você não admira ninguém Se você não quer chegar Se você não tem um ponto alvo Onde você quer chegar Se você não tem um material bom Para estudar Cara, sem dúvida Você não vai ter animação De jeito nenhum Tá E muita gente Cheia de talento Acaba deixando de tocar Eu conheço muita gente Que deixou de tocar Porque não tinha um conteúdo legal E também não fez Por onde conseguir Relaxou Deixou o tempo passar Hoje já é avô Hoje já é avô Não construiu nada E hoje se arrepende Para o resto da vida De não ter Adquirido um material legal Para estudar De não ter É um foco mesmo Tá Para poder ir adiante E hoje se arrepende Para Cara, eu escuto Cada história Tem gente Tem gente que me liga Do Brasil todo Até de fora Pessoal me liga Falando Pô cara Hoje eu tenho 60 anos Queria ter estudado Queria ter tocado Percussão Então tem muita gente Que me fala isso Sempre E quando você assiste As aulas E não consegue Fazer tudo na prática Cara Mas não é para fazer Tudo logo Não tem pressa Não existe pressa Isso é para você Estar com as aulas E você estudar tranquilo Estudar como se fosse Qualquer matéria Não é sair Comendo tudo De uma vez Não Você vai estudar Com calma Entendeu Você vai estudar Com calma Você vai ver a aula Você vai rever a aula Você vai ver 3, 4 vezes por dia Entendeu Isso é um processo Ninguém sai fazendo De uma vez Ninguém Quem é desse jeito Na verdade não aprende Acha que aprendeu E não aprende Né E é um processo Você tem que ter calma Você tem que assistir Isso é um processo Cara É por isso que não aprende Falta é isso Paciência Ou falta Querer aprender de verdade O que falta é isso aí O Marcelo Pereira falou China Muitos personistas Estão rufando Muito na bacurinha Eu acho feio Pra caramba Errado pra caramba Aqui Aqui não Lá em São Paulo Também eu vi Há uns 20 dias atrás Muitas boates Estão limando a percussão Porque os caras Levam a percussão Do tamanho do mundo E fica só tocando bacurinha Não tocando bacurinha Fazendo zoada Né Porque tocar bacurinha É uma coisa Fazer zoada É outra Aqui em João Pessoa Também tem casas de show Recife também Eu tenho amigos Que já me falaram isso Tem casa de show Que quando o percussionista Monta o seu material O dono da casa Já fala Não bota microfone aí Não bota microfone aí A galera está confundindo Tocar é uma coisa Claro que tem umas partes Que você tem que fazer um ruf Tem que fazer uma frase Agora ficar a noite todinha Fazendo zoada É o que está acontecendo Então Muitas bandas Estão limando o percussionista Na verdade Não são percussionistas São pessoas que fazem zoada Porque um percussionista Que toca bem Mesmo que ele toque alto Mas ele esteja fazendo Uma coisa certa Que caiba dentro da música Tá Que seja uma coisa legal Todo mundo vai respeitar Agora está tendo Muito bate-lata Muito zoadeiro Que acha que toca E está fazendo barulho E as casas de show Estão eliminando Estes caras Tá As bandas também Estão cortando o percussion Porque em vez de ter Um percussionista Tem um cara que faz zoada É totalmente diferente Tá E hoje o que a gente vê É só a garotada Eu quero Aqui no meu canal mesmo China Eu quero tocar bacurinha Cara Esquece bacurinha Faz um curso Aprenda a tocar pandeiro Conga Surdo Bacurinha Tu vai aprender Bem calmo aí Bem tranquilo aí Bem fácil Agora está tendo Percussionistas E zoadeiros Tá Esses zoadeiros Estão ficando para trás Cara Eu acho horrível Quando eu chego No palco para tocar Está o cara lá Na bacurinha Fazendo zoada Eu acho horrível Velho Horrível Eu desço do palco Na hora Porque tocar É uma coisa Fazer zoada É outra Totalmente diferente Então tem muito Zoadeiro hoje Pouco percussionista Pouco músico mesmo Está faltando músico Educado Músico profissional mesmo O que tem É só batedor de lata Fazendo barulho Para caralho Tem muito Muito mesmo Boa noite Sou de Pernambuco Meu nome é Augusto Gosto muito do seu trabalho Principalmente dos seus Conselhos profissionais Muito obrigado Tamo junto aí Tamo junto O Elvis Soares Tem um DGB Da contemporânea Da contemporânea Igual aquele Que você sorteou É Eu dei fim Aquele DGB Eu acho que Esse que você tem Porque na verdade Ele não tem um som Mesmo de DGB Ele tem um som De timbal É mais puxado Para um timbal Do que um DGB Então foi um dos motivos Para mim Sortear mesmo Esse timbal Esse DGB Eu não curtia muito não Algumas dicas Para tirar um melhor som Nele Cara Ele é horrível De tirar som Estou sendo bem sincero Com você Mesmo É porque ele tem Uma sobra de agudo Muito chata Velho Como eu estou te falando Estou sendo bem sincero Mesmo Ele é um instrumento Horrível Para você tirar som Eu acho que os caras Erraram nesse DGB Aí né Nesse DGB A galera errou mesmo O som é Muito chato Velho Eu na hora que eu toquei Nele aqui Umas três vezes Assim Eu já Achei insuportável E já Dei fim Né Já dei fim mesmo O Marcelo Pereira É um grande personista Tem que tocar Bem conga E timbalito Cara É um bom personista Ele tem que tocar Pandeiro bem Surdo bem Ele tem que tocar Timbal bem Ele tem que tocar Zabumba bem Ele tem que tocar Triângulo bem Agogo bem Cobel bem Ele tem que tocar Todos os instrumentos Super bem E não focar Só no instrumento É o que está acontecendo O Batista está falando Ah Fibacurinha Faz muito barulho Chega dói o ouvido O Alisson Roberto China Eu posso fazer Uma levada De swingueira No forró Vaneirão Pode fazer O que você quiser Cara Você pode fazer Você pode fazer Tranquilo Se o pessoal Da banda Curtir e gostar Tudo bem É O Yuri Falou assim Antônio China Você poderia começar A fazer o workshop Cara Eu já rodei o Brasil Muito Cara Muito Agora que eu dei uma parada Mas cara Eu viajei Todas as capitais Do Brasil Todas as universidades Do Brasil Todas Todas Eu já fui lá Fazer o workshop Fazer evento Tá Inclusive fui para o Chile Fui para o Uruguai Fui para a Argentina Tá Tudo fazer o workshop Agora que eu dei uma paradazinha Mesmo de fazer esses eventos aí Beleza Aqui no meu canal Tem cara Aqui no meu canal Tem o workshop no Chile Tem Brasília Tem todas Tem Goiânia também Tem todas Todas as capitais Tem aqui Aqui no meu Youtube Tem todos os workshops Que eu fiz Né Tá tudo registrado aqui Mas eu dei uma parada grande Cara De workshop Cansei mesmo De estar viajando aí É O Alisson Roberto Responde aí China Eu posso fazer uma levada De swingueira No forró Claro cara Fica à vontade Você pode fazer o que você quiser Se ficar legal A galera da banda Gostar Tudo bem Mas você pode Fazer o que você quiser Cara Você pode fazer o que você quiser O Matheus China Tá com alguma banda atualmente Cara Eu não quero banda fixa não Tô tocando com só freelance 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 Tá Tocando com freelance Eu ganho mais dinheiro Tá Ganho mais experiência Porque eu tô tocando com 10 15 bandas diferentes Tá Essa semana eu toco com 3 bandas diferentes Essa semana Na sexta No sábado E no domingo Então eu acho melhor pra mim Tocar com bandas diferentes Assim eu ganho mais dinheiro Ganho mais experiência Porque eu tô tocando repertórios diferentes Que até pra mim Eu tenho isso como um desafio Tem músicas que eu nunca toquei Que eu nunca vi Mas eu Tenho Eu uso um pouco da minha sensibilidade Eu vou pela melodia das guitarras Do baixo E aí eu vou me encaixando Vou colocando alguns instrumentos Que eu não tô acostumado a usar Vou encaixando Então é melhor pra mim Bandas hoje fixa Tá Vou dar o exemplo Não vou citar nome não Mas tem algumas bandas de forró Ou outras bandas aí Que tão pagando 2.200 3.000 A um músico Cara É muito pouco Então eu não consigo viver com 2.200 Entendeu? Eu não consigo Se for pra ganhar 2.000 Eu ganho 2.000 Aqui em casa Só conversando com vocês Aqui no Youtube Se for pra ganhar 2.000 2.200 3.000 Eu ganho esse dinheiro Só aqui em casa Conversando E o Youtube Me paga Só pra fazer isso aí Então eu Quero uma banda fixa Se for pra mim Ganhar um dinheiro Muito bom Se não for Eu prefiro Tá tocando freelance Porque aí eu toco Toda semana Com 3.000 4.000 Bandas diferentes E isso pra mim É muito massa Porque aí eu tô ampliando O meu leque aí De conhecimento E Tocando com outras pessoas Fazendo novas amizades E assim você não para Toda semana Você tem 3.000 4 bandas pra tocar Então é mais interessante Pra mim Do que tá com banda fixa Belezão Osailto Carvalho Boa noite Grande mestre Da percussão Tamo junto meu querido O Ricardo Reis falou Ainda dá para Adquirir Né Adquirir seu módulo Do curso de Cungas Dá sim cara O meu curso de Cungas Com mais de 100 levadas São cursos em vídeos Custa 397 Se você quiser Dividir em 12 vezes Você pode dividir Fica 12 parcelas De 39 reais Beleza O Jair Sales Falou Porque aqui na Bahia 150 e olhe lá É isso cara Então eu não tenho Como sair de casa Por 150 Não dá Entendeu Então A compensa Tá numa banda fixa Não compensa Melhor fazer freelance É bem melhor cara Bem melhor Grau sem fronteiras É isso Salve Salve China Tamo junto meu querido Galera Tem 46 pessoas assistindo 47 Vamos dar o likezinho Aí ó Vamos dar o legalzinho Nesse vídeo aí Tá A gente tá trocando Uma ideia bem legal Aqui Vamos dar Vamos subir isso aí Galera 48 pessoas assistiram Vamos dar um legalzinho Aí pra que esse vídeo Chegue aí A mais gente aí Vamos lá É É O Iuri Tá falando Você toca Você toca Se banda amadora Te chamar Claro cara Eu sou um personista Eu sou um profissional Entendeu Eu tenho que tocar com todo tipo de banda Banda grande Banda pequena Todo tipo de banda Eu tenho que tocar cara Eu não escolho isso não Me pagando meu cachê Pagando minha grana Eu tô aí Tô aí Tô com qualquer banda Banda grande Banda pequena É Galera Daqui a pouquinho Eu vou sair Tá Daqui mais uns 5 minutinhos Eu vou ter que sair Beleza O Fala Raposo Tá falando Faz tempo que não vejo ao vivo É Tô adorando Como sempre Abraço Valeu Raposo Tamo junto meu querido Cara eu fiz ontem também Essa semana eu vou fazer ao vivo Todos os dias Tá Como o carnaval passou Eu tô em casa Então tá sendo bem legal aí O Marcelo Pereira Tem personista Que quando Pega no Timbales É só a merda Eita Mas é falta de estudo Né cara É falta de estudo E por isso que isso acontece Né Né Marcelão Por isso que isso acontece Pessoal deixa eu ver se Tudo direitinho aí Né Tá travando Parou Acho que tá funcionando Acho que deve tá funcionando Aí Vamos lá Quem mais É Eu tocava na banda De swing No RN Mas Desisti Desisti Pagar Muito ruim Virei técnico De eletrônica É isso aí Cara É isso aí É isso aí Não dá né velho Voltou né Galera Minha internet Tá uma Uma negação Hoje Uma negação Tá Tá oscilando Vai Volta Vai Volta Tá Tá muito ruim Mas amanhã Tem live Também Tá gente Amanhã Tem live Também É Diogo Tá falando China Você é o melhor Ô cara Eu te agradeço Mas não sou não Cara O Rodrigo Boa noite Meu amigo Boa noite Rodrigo Rodrigo Carvalho É O Laranjeira Tá falando Boa noite Mestre Sou seu fã Mano Tamo junto Querido Marcelo Pereira É Você já tocou Com batera Sem Pegada Sim Claro Quem não toca Cara Quem já tocou Tá Já toquei muito E é ruim Quando o cara Não tem pegada E quando o cara Não tem Clique Não tem metrônomo Né Cara É uma negação Quando o cara Não tem metrônomo É muito ruim Pô Não tô curtindo A imagem de hoje Não Tá Não tá legal Não A luz Não Meu rosto Tá escuro Tá claro Aqui Claro Aqui Meu rosto Tá escuro Não tá legal Não Isso não Mas amanhã Eu ajeito Amanhã Eu procuro Uma posição Melhor É O Fala Raposo Falou Qual foi a música Que você mais tocou Nesse carnaval É Qual mais gostou Cara A música Que foi mais tocada Nesse carnaval Foi Jennifer Né A música Do Gabriel Diniz E a música Que eu mais gostei De tocar Não teve Não teve Cara Tá faltando música Tá faltando música Boa pra gente tocar Né Não dá nem pra criar As músicas de hoje É tão ruim Que não dá nem pra gente Criar algo em cima Né Tá ficando tão ruim A coisa Que não dá pra criar Mais nada Marcelo Pereira Vamos lá Vamos lá O bate-papo Tá bom China Fica aí É O Rony também Você acha que vale a pena Pegar um trampo Que o cachê Não é bom Mas vai dar Uma boa visibilidade Cara Depende Se você já tem nome Não Não vai mudar em nada Mas se você É Tá construindo Sua carreira De repente De repente Vale a pena Se for um show legal Se o cara te dá Uma estrutura boa Entendeu Se te dá Uma estrutura boa Se tiver um rode Se for uma coisa organizada De repente De repente Possa dar certo Sim E se a banda Tiver nome também Porque não adianta O cara fazer um negócio Desse se a banda Não tiver nome Então não adianta Entendeu Mas pode acontecer Isso sim Cara É O RD Gravações Salve Salve mano Salve aí meu parceiro RD Graves Que diga Eu falei Gravações Graves É O Luciano Ferreira De Melo Falou As músicas Estão muito ruim Mesmo Cara Tá difícil Cara Cara Eu fico imaginando Como era bom A gente tocar Aqueles axé Antigamente Como era bom A gente fazer Os samba reggae Fazer aqueles samba De roda Era muito gostoso Hoje tá complicado Velho Tá complicado Pra você tocar Uma música boa Colocar um swing Gostoso Tá difícil Tá difícil Até a galera Que grava hoje Também tá difícil A galera tá sem criatividade Se a gente for pegar As músicas de antigamente Eram bem mais Trabalhadas Do que hoje Trabalhadas Não são Trabalhadas Cara Tá difícil Mesmo É O João Pedro Tá falando O China faz um vídeo Das Das dez melhores Bacurinha Para se comprar Ô cara Eu odeio Bacurinha Velho Tô cansado De falar de Bacurinha Odeio Bacurinha Odeio Bacurinha Fica chateado Comigo não Mas cara Eu não vou fazer isso Não vou perder tempo Com isso Bacurinha É Chega de Bacurinha Cara Dá um tempo De Bacurinha Mesmo Esse carnaval Já doeu demais A cabeça Com Bacurinha Onde chegava Era a galera Brá 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 Era Meu amigo Já chegava no palco Assim ó Então cara Encerrar um pouquinho O assunto de Bacurinha Daqui mais seis meses A gente volta A falar sobre Bacurinha Não aguento mais Bicho Não aguento mais Bacurinha Meu Deus do céu É E então Deixa eu falar pra você Bacurinha Qualquer uma Qualquer uma que você comprar Vai te ajudar Não vá pro marca não Compre qualquer Bacurinha Se você quer tocar Bacurinha Qualquer Bacurinha Vai estralar Vai fazer barulho Pra caramba Qualquer Bacurinha Tá É O Matheus Gonçalves China Posta depois Umas Você toca muito Beleza velho Farei depois É O Marcelo Pereira Estão botando Muita guitarra Nas gravações É cara Tá complicado Bicho Falar disso Tá muito complicado A galera Não tá mais Se envolvendo Com as músicas Como se envolviam Antigamente Né A galera Trabalhava mais É por isso que eu Montei meu set Aqui ó Ó Montei meu timbal Montei Ó Montei o protuso Vou gravar tudo aqui Vou tentar Bolar algumas coisas Novas aí Sabe Tocar algumas coisas Novas Nem que ninguém faça Mas pelo menos Eu vou estar fazendo Tá Algo diferente aí Cara Vou estar fazendo Algo diferente Né A gente cansa De fazer a mesma coisa Também Tocar as mesmas levadas Mesmos ritmos Chega uma hora Que cansa também Né Por isso que eu tô Montando meu estúdio Aqui Cara Pra poder gravar Umas coisas Convidar também Uma galera legal Pra vir aqui Na minha casa E a gente fazer Um som Diferente aí Né Tentar criar Algo diferente aí Por isso que eu tô Investindo aqui Tá No meu estúdio No meu estúdio Como eu falei Eu comprei Placa de ar Pra tentar gravar Alguma coisa aí E também Eu quero fazer Um CD Da minha filha Também Tá Minha filha Gosta de cantar E aí eu vou trazer Uns artistas Aqui em casa Eu vou trazer Uns cantores Galera que toca E percebi Pode tirar Não vale a pena Ter uma eletrônica Pra mim Jogar dinheiro fora Hoje Tô falando Pra mim Tá Pra quem usa Tudo bem Parabéns Mas pra mim Hoje É jogar dinheiro fora Pra mim Usar Não serve Pra nada Hoje Hoje em dia Belezão É Quem mais Aí Quem mais Deixa eu ver aqui É Ah O Iurto Tá falando Qual a dica Pra pessoa Se valorizar Cara Mas pra você Se valorizar Você precisa Ter um trabalho Né Tá falando Assim Zina Qual a dica Pra pessoa Se valorizar É Pra você Se valorizar Você precisa Ter um trabalho As pessoas Precisam conhecer O seu trabalho Porque assim Vão colocar Valor no seu trabalho Entendeu Não adianta Você se valorizar Se você Não Não é conhecido Né Se você não é conhecido Não tem como Se você se valorizar Assim Exigir Ó Eu quero um cachê De 500 reais Eu quero um cachê De Mas cara Mas quem é você Você já trabalhou Com quem Quais trabalhos Que você fez Quais DVDs Que você já gravou Entendeu Então A gente começa Começa a se valorizar Depois de um certo Degrau Que aí Começa Tá Começa Você começa a cobrar Um pouquinho mais Pelo seu trabalho Porque também Você tem um material legal Você é um cara Que é pontual Tá Começa se valorizando Assim Valorizando Você mesmo Se valorizando Acho que começa assim Você mesmo Se valorizando Como você vai se valorizar Cara Chega cedo Tá Fala o mínimo possível No ensaio Tenta pegar as músicas Entendeu Isso você está se valorizando Aí depois A galera vai te valorizar Beleza É Quem mais aqui É O Diogo está falando Quando você Quando você vem Para Recife Eu não sei Gente Eu vou para qualquer canto Baixa que me chamem Aí Tá Baixa que me façam Um convite aí E eu vou Beleza Pessoal Na sexta-feira Gente Na sexta-feira Agora Eu vou estar fazendo A promoção No curso de Timbal Tá O meu curso de Timbal Ele custa Duzentos e setenta e sete Mas sexta-feira Às dez horas da noite Eu vou estar fazendo A promoção E esse curso Vai ficar Cento e quarenta e nove Tá Você vai estudar Dez anos Esse curso aí Ok É um curso em vídeos E quando forem surgindo As dúvidas Você me procure Eu vou tirando Todas as dúvidas Em um grupo de WhatsApp Beleza E eu te dou Uma total Atenção aí Com esse curso aí Beleza Mais alguma pergunta É China posta depois Ah Isso eu já vi Isso eu já li Quem mais galera Quem mais aí Mais alguma pergunta Vamos lá Quem mais Tem mais alguma pergunta aí Manda ver Manda ver Manda ver Manda ver Manda ver É Ao vivo Não esqueça de proteger Suas Isso aqui eu já li Isso aqui É do É o Alisson Alisson Henrique Boa noite Boa noite maestro China Gostaria de saber Uma boa Levada Na zabumba Cara Eu tenho um vídeo aqui Presta atenção Alisson Eu tenho um vídeo aqui Que tem 60 levadas De zabumba Dá uma olhada Nesse vídeo aí Cara Tem 60 levadas 60 variações Na zabumba Tá aqui no meu canal Dá uma procurada Coloca assim Antônio China Zabumba Tá E dá uma olhada Nesse vídeo Aí você vai aprender Muita coisa É Eu falo Raposo Você recebe Antes ou depois Do show Cara Depende Isso depende Muito Tá Isso depende Muito Cara Depende da banda Depende do contratante Depende muito Isso aí Cara As vezes eu recebo Até no ensaio O show é Vamos lá Hoje é Segunda-feira Né gente Ou eu tô enganado Hoje é terça Né Ixi Eu tô perdido Hoje é terça Hoje é terça De repente tem um show Pra mim fazer no sábado E hoje tem um ensaio E as vezes eu já recebo No ensaio Essa grana Entendeu Depende muito Depende do contratante Depende da banda Isso depende muito Cara Depende muito O Giovanni Almeida Falou China O que você acha Do forró atual Essa levada Com muita bacurinha Cara Eu acho que poderia Ter menos bacurinha Entendeu Eu gostava Daquele forró De Noda de Caju Bande Estilos Tá A galera mais nova Eu acho que nem sabe Disso que eu tô falando Né Brasas de forró Esse forró É que é massa Velho Pra tocar Cara Toca a brasa de forró Aquelas músicas Mais pra cima Meu irmão Era saboroso Velho Ó Tocar música De Tropicália Meu irmão Eu adoro Quando eu tô tocando Numa banda Que o cara puxa Um bloco De Tropicália Cara É muito massa Aquelas músicas Pra você swingar Nas congas Brasas de forró Cara É muito massa Bicho Pra você swingar Nas congas Aviões Também Aviões 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 As antigas Aviões Era muito massa Bicho Você com trio De congas Cara Você passava a noite Todinha ali Se deliciando Cara Era muito massa O forró de hoje Tá muito louco Velho Tá muito louco Mesmo É O André Como é Deixa eu ler isso aí André Se É Se Se Dosque E subiu muito rápido Aqui Eu posso usar o timbal Com as congas Ou bongo Nas músicas É Ou nas músicas Cara Você pode usar O que você quiser A percussão é livre Basta que fique gostoso O swing Você pode usar Até um birimbau Mas basta Que você saiba E fazer As levadas com consciência E que fique bonito E que somem Tá Que somem na música mesmo Você pode fazer O que você quiser Cara O Luan falou Você já Usei Há 15 anos atrás Eu já usava Bacurinha Rontontom Já usava É Não tocava Nem swingueiras Tocava só os pagodes De harmonia do samba E essas músicas aí No El Chan Também eu usava Bacurinha Isso aí já Isso há muitos anos Há muito tempo atrás É Quanto tempo demora Pra tocar Pra tocar Percussão É Se Dedicando Cara Todo tempo do mundo Velho Assim Não vai acabar Entendeu Você vai Tem instrumento de percussão Que eu nunca vi ainda Que não chegou na minha mão Também Então pra tocar Toda a percussão A gente tem que viver 300 mil anos aí Porque é muito instrumento Cara É muito instrumento de percussão Muita coisa O Rosenil do Santos Tá falando Como começo Como começou O seu interesse Pro percussão Cara Eu conto no meu livro Tá Não sei se vocês sabem Mas eu tenho um livro Tá gente Eu lancei um livro E graças a Deus A gente vendeu muito Desses livros Depois eu vou relançar De novo esse livro aí Eu comecei a tocar Percussão em fanfarra Quando eu tinha 11 anos Tá Eu comecei tocando Em fanfarra Bandas marciais Banda de escola E aí eu fui Sendo convidado Pra tocar em bandas Bailes E aí foi surgindo Surgindo até hoje Beleza Mas eu conto essa história Toda no meu livro Reformas e acabamentos Tá falando Tem bandas de axé Que eles usam surdo Do tipo De Por Alça No corpo Assim Coloca aqui O chiclete com banana Usava muito Chicabana também E toca com uma mão No surdo E outra batendo A baqueta do surdo É legal Isso é legal Cara Isso é legal Fala Raposo Falou Já tocou em alguma banda Com outro personista Que não sabia tocar Sim Sim Já Raposo Várias vezes Cara Mas aí eu ficava quieto Na minha Uns que eu sabia Que tava aprendendo mesmo Eu tentava dar um conselho Ó cara faz assim Vem junto comigo Faz aqui Outros que queriam ser Gostosão demais Eu não dava nem atenção E deixava o cara Se lascar pra lá Entendeu Tem gente que quer Tem gente que quer aprender Tem pessoas humildes Mas tem pessoas Que você já chega Pra conversar com ela Ela já chega Com queixão Moral Acha que já toca Que conhece tudo E então Essas pessoas A gente deixa de lado Dá só um oizinho E aí Tudo bom? Beleza? Massa? E já foi Não tem que perder tempo Com essas pessoas É... Cristina Ribeiro Tá falando China Você sabe Quem criou As bases de timbal E o que... Base... É isso? Baseus? Acho que é isso De timbal? Não sei Porque Se a gente for pegar As bases de timbal E for estudar Música africana A gente vai ver Que não foi criado Nada aqui Que tudo vem da África Se você pegar As levadas do Djembe Do Djembe Se você pegar Algumas levadas De Cuba Também De timbal de Cuba Você vai ver Que no Brasil Não foi criado nada Tudo vem da África Tudo vem de fora Do Brasil O brasileiro Só fez botar no timbal Então Quem criou Pra mim Essas bases É só Qualquer um De vocês É só entrar Na internet E colocar Ritmos africano Vocês vão encontrar Tudo É só colocar Ritmos africano Que vocês vão encontrar Tudo Isso vem tudo De fora Nada foi criado Aqui Nada Ó O Rodrigo Carvalho Tá falando China Dá uma dica De como afinar O bongô Pra tocar Bachata Não tem dica Pra afinar O bongô Pra bachata A dica Que você vai fazer É afinar Então você vai afinar O bongô E vai tocar Todos os ritmos Que existem no mundo Não existe afinação Pra bachata Entendeu Existe uma afinação Que é pra você tocar Bachata Bolero O que você quiser Isso é o que é o certo É O Alisson Henrique tá falando O áudio Aqui tá bom Beleza Cara China China Músico Complicado É China Músico Complicado É músico De igreja Ele não aceita Crítica Cara Então Guarda as críticas Não fala nada Né Pra não Ter um atrito Aí Ou se não Vai logo na lata dele Diga assim Meu irmão Vai estudar Que é melhor Pronto Mata logo a Dá logo na lata dele Pra não perder tempo Mas músico de igreja É complicado mesmo Muito complicado E muitos se acham Viu galera Tem muitos músicos de igreja Aí que se acham Eu fico puto Quando um cara Chega pra mim E diz China Me ensina uma levada Gó O que existe São ritmos Ritmos Levadas Duve Agora levada Góspio O que é levada Góspio Eu não conheço Levada Góspio Porque quando eu vou Numa igreja Os caras estão tocando Pop Estão tocando Axé Estão tocando Forró Estão tocando Música lenta Mas levada Góspio Nunca vi isso Eu falo Meu amigo Procure saber o que você quer Porque levada Góspio Não existe O que existe São levadas São ritmos São melodias Isso existe Mas levada Góspio Eu não conheço não É melhor você ser específico Chegar pra mim e dizer China Lá na minha igreja A gente está tocando Um pagode Qual é a levada Aí eu vou te dizer China Na minha igreja A gente está tocando Um pop rock Tem uma levada Pra mim colocada Um pop rock Tem sim Agora chegar pra mim Dizer China Na minha igreja A gente está tocando Uma levada Góspio Qual é a levada Cara Vai te danar Levada Góspio Não existe não Pelo amor de Deus Seja específico Saiba perguntar Se não fica feio Pra você É horrível Eu quero fazer uma pergunta Sem sentido Né Daniel Bruno China O que você me diz Das congas New Groove Cara Eu odeio Conga compacta Odeio Conga compacta O que eu digo pra você É que Compre uma conga De verdade Conga com corpo Mesmo De verdade Conga compacta Eu nem falo Não perco nem meu tempo Falando de conga compacta Não Beleza Rosinaldo Santos Eu tenho dificuldade Em afinar bongô Cara É muito fácil É só pegar a chave E subir a afinação Cara Tá É muito fácil Se você aí Tem um amigo Que toca guitarra Que toca um instrumento De harmonia Peça pra ele Dar um mi pra você E afina o agudo no mi Não é regra Você pode também Se quiser Pode afinar num dó Ou uma nota Que você goste aí Tá Não tem regra Não tem regra Afinação Pra conga Bongô Timbal É a gosto Cara É a gosto Você quem vai dizer Se tá legal pra você Eu mesmo Mudo a afinação Da minha percussão Sempre que vou tocar No show Sempre que eu tô Num ambiente diferente Eu vou lá e mudo É questão de gosto Afinação é questão de gosto Beleza É o pedal Que você O pedal Peraí O pedal Que você anuncia Pra carrom Serve pra carrom Inclinado Serve sim Cara Serve sim Rodrigo Serve sim É o RD Salve China Fala meu querido Vamos lá Eu tenho dificuldade Já leio isso aí China China é o Daniel Percursa de Natal Sou teu fã Tamo junto Cara Daniel Bruno Um abraço pra você O Lucas tá falando Opa China Dá uma dica Pra pisadinha Cara Não Bacurinha não Pelo amor de Deus Cara Esse carnaval já foi Bacurinha não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Brício Gomes Pereira China Queria saber Um site bom e barato Pra comprar instrumento Cara Segura mais um pouquinho aí Que eu tô lançando O meu site Tá Eu tô lançando um site Onde nesse site Vai ter todos os instrumentos Vai ter Timbal Vai ter Carrom Vai ter muita coisa pra vender Segura mais um pouquinho aí Segura mais um pouquinho aí Que eu te falo depois Tá Quanto custa esse timbal da timbra Cara Eu acho que numa loja Tá uns 600 reais Eu acho Não é certeza Eu acho Que tá aí O Yuri tá falando Que não pode faltar em um set Cara Depende Se você vai tocar pagode É um set Se você vai tocar sertanejo É um set Mais um pouco diferenciado Entendeu Então eu não sei te responder Isso que não pode faltar Depende muito cara Num set de pagode O que não pode faltar É um bandeiro Entendeu Depende do estilo Cada estilo Tem um set Onde você pode Acrescentar Ou tirar instrumentos Então Eu acredito Que não pode faltar nunca É um par de congas O que eu acredito Que não pode faltar nunca Em qualquer estilo Que você vai tocar É um par de congas Mas cada Estilo que você vai tocar É um set diferente Beleza O Fala Raposo Existe quantos tipos de timbal Cara Eu só conheço um Só existe um timbal Só esse Só existe um timbal O que muda É as afinações Aquilo lá Que não vai mudar Em nada também Se você pegar um de 8 Afinações E um de 16 Vai dar o mesmo som Aquilo ali Pra mim Só vai atrapalhar Na hora que uma pele Estoura Que em vez de você Tirar 8 parafusos Você tem que tirar 16 E aí já acabou o show Quando você for mudar a pele Eu tenho um de 8 Tá Que eu uso Que o som é lindo Cara É lindo Então timbal Eu só conheço Um estilo de timbal Tá Que é o timbalzão De 90 Eu não vi outro timbal Não Ainda não O Rafael Como é Seixim Acho que é isso China Não consigo executar As batidas básicas Da conga Alguma dica Cara Faz um curso Cara Eu tenho um curso Onde eu ensino Do início As técnicas Vem a criação de levadas Vem os exercícios Tá Eu Eu recomendo você Fazer um curso Porque aí você vai ter um professor Que vai estar 24 horas Do teu lado aí Te ajudando Tá O meu curso São vídeos gravados Você vai assistir o vídeo Você vai assistindo Vai assistindo Assistindo os vídeos Tá E assim que forem surgindo as dúvidas Eu vou tirando todas as suas dúvidas E você pode gravar vídeos seus Tá Você tocando E você me manda Eu vou te avaliando E vou te falando Faz assim Faz assim Melhor aqui Assim Então faz um curso Cara A melhor dica que eu te dou É fazer um curso Não adianta eu te dar uma dica agora Não vai servir de nada Tá Porque você precisa ter 10, 15 Até 100 dicas Às vezes Durante uma semana Pra poder você seguir um padrão Então eu te aconselho A você fazer um curso E não pegar uma simples dica Rodolfo Lopes Banda duplo Rodolfo Lopes Abraço Fabrício Fight Manda um salve Pra Camusse É isso? Camusse Ará Eu acho que é isso aí Banda duplo Não é isso? China É Vamos lá China Eu Um pouco Dificuldade Não entendi Acho que eu tenho um pouco De dificuldade Com a mão esquerda Pra executar os movimentos Como faço Cara Você precisa estudar Rio Fing Cara Compra um curso Velho Porque aí eu vou te explicar Todo passo a passo Nota por nota Tá E aí você vai evoluir Não adianta eu dar uma Uma dica pra você agora Uma simples dica É legal ter um processo Ter um professor do teu lado Aí te ajudando Aí você vai longe Cara É O Reforma tá falando Eu Eu David José Como Como se pode Ou onde consegue Algum empresário Pra Cortar a mensagem Talentos Cara Eu não sei Cara Eu não sei É O Brisco tá falando O IEL Transporta Para vários lugares Sim Ele manda O IEL Compact Manda material Pra qualquer lugar Do Brasil Tá gente Inclusive eu tô usando IEL Compact Aqui É tudo IEL Compact Tá O meu material É da Timbra Mas as ferragens De De Timbal Ferragens De surdo De bacurinha Tudo do IEL Compact E ele manda Pra qualquer lugar Do Brasil O Rosildo Tá falando Manda um abraço Pra banda De axé Pipoca Da Silva De Brasília É isso Banda de axé Pipoca Acho que é isso aí Que eu falei Né Carla Silva China Tem muita dificuldade Com a mão esquerda Gostaria de saber Se no curso De Se no curso De Sol Claro Se você adquirir o curso Você vai aprender Muito Muito Kaká Não é isso? Eu falei Carla Estou estudando minhas aulas Agora mesmo Nesse momento Estão lá Estudando Tá E amanhã Eles vêm me perguntar É Vem tirar as dúvidas Entendeu? E aí eu vou ajudando Eu vou ajudando Eles mandam vídeo Pra mim Eu vou assistir os vídeos Eu vou analisar E vou falar Se tá certo Se tá errado Tá O ideal é fazer um curso Galera O ideal Gente Eu também fiz curso Eu fiz muitos cursos Muitos Muitos Pra poder ensinar Então todo mundo Precisa fazer Todo mundo Precisa de alguém Pra falar Olha Faz assim Faz assim Quando você quer dirigir Quer ter uma habilitação Você não precisa fazer Uma autoescola Não vai ter Um Um Cara lá do seu lado Falando Olha A primeira é aqui Depois da primeira Você vai pisar na embreagem Vai passar a segunda Cara É assim Qualquer lugar do mundo A gente precisa de alguém Precisa de alguém Cara É isso Tem que estudar É Elcimar Elcimar Terra Abraço China Tamo junto Elcimar Elcimar é aluno também Do curso Tá O Fabrício Fai Tá falando Quanto é o seu curso O meu curso de congas É 397 A vista Se você quiser dividir Em 12 vezes Fica 12 parcelas De 39 reais Cara 39 reais Por mês Não é nem uma pizza Tá Pra o cara aprender Muito Pra aprender de verdade E no futuro Poder dar aula E ganhar uma grana também Beleza Qual instrumento foi mais difícil Pra você aprender Na percussão Cara Todos os instrumentos São difíceis E são fáceis Ao mesmo tempo Basta você se dedicar Tá Não existe instrumento difícil Se você se dedicar Você vai aprender Entendeu China Como faço pra comprar Seus bags Cara É só me chamar Velho No whatsapp Ou aqui mesmo Falar Falar as medidas Que você quer Tá Eu te dou O número De uma conta Você deposita E eu te mando Os bags Pra sua casa Beleza É só deixar Aqui embaixo Nas mensagens China Eu quero Um surdo De tamanho 13 por 20 Papapá Papapá E aí você me fala Eu vou te falar O orçamento E você me manda a grana E eu Envio pra sua casa Os bags É muito fácil mesmo Neste carnaval Eu estudei você E As definições Do timbal Com Um pouco Que vi você tocar É E timbal Pra iniciantes Foi bom demais Que legal Fico feliz Você já imaginou Você assistiu só um vídeo Tá E melhorou muito Você já imaginou Tá fazendo um curso Um curso Onde eu vou estar lá Te explicando Olha Faz assim Faz assim Faz assim Olha Me manda um vídeo Você tocando Olha Sua postura Não tá legal Seu braço esquerdo Tá muito baixo Seu direito Tá muito alto Entendeu Faz assim Melhora tua mão Puxa tua mão Esquerda Mais pra frente Deixa a direita Mais pra trás Então quando tem um professor Do lado ensinando Cara É totalmente diferente É totalmente diferente Marcelo Pereira Você já veio em Marabá Sim Já sim Cara E com várias bandas Com Gabriel Diniz Com Márcia Felipe Com várias bandas Com várias bandas China Qual o instrumento Que você mais gosta de tocar Congas Eu amo Congas Foi o instrumento Que me deu tudo Me deu apartamento Me deu meu estúdio Me deu carro Me deu viagens Me deu tudo As congas Me deram tudo Que eu tenho hoje Na minha vida Até família Foram as congas Rodrigo Carvalho Saudades Do tempo Em que Vi a banda Magnífico Com o som Dos timbales E congas Era top Isso mesmo Cara Isso mesmo Era um forró gostoso De se tocar Né Galera Deixa eu pedir a vocês Ó Quem não tá inscrito No canal Se inscreve Tá Quem ainda não deu Joinha nesse vídeo Dá o joinha no vídeo Tá gente Dá o joinha Porque ajuda na divulgação Do nosso canal E quem quiser compartilhar Compartilha esse vídeo aí Chama um amigo Pra se inscrever Tá galerinha Chama um amigo aí Pra se inscrever E conhecer o nosso canal Tá Essa semana tem live Todos os dias Essa semana tem live Até sexta-feira Beleza Lembrando que Na sexta-feira Eu vou fazer uma promoção No curso de timbal O curso de timbal Que é 277 Na sexta-feira Ele vai ficar Por 149 Beleza 149 Então não perda Essa oportunidade aí De vir estudar comigo E aprender Muita coisa legal Cara Fazer igual A mais de dois mil Alunos já Por esse mundão aí Que tá estudando aí É Fala China Como entro em contato Contigo Pra saber a respeito Do curso Cara Meu WhatsApp Tá O meu WhatsApp Aí Nota aí ó Eu vou te dar um minutinho Vou falar meu WhatsApp Tá Quando você tiver com a caneta Na mão aí E puder anotar Dá um ok Que eu vou falar Dá um ok Que eu vou falar Tá China Manda o link do curso De percussão Neste curso Tem congas Claro Cara O carro-chefe É congas Tá Ó Comprando o meu curso De congas Você ganha um curso De timbal completo E ainda ganha um curso De percuteria Tá Então você ganha Dois cursos grátis Comprando o meu curso De congas Você ganha Um curso de timbal completo Mais um curso De percuteria O curso de congas Hoje ele é 397 Se você comprar A vista É esse valor Se você dividir No cartão Em até 12 vezes Fica 12 parcelas De 39 reais É muito pouco 39 reais Não é nem uma pizza 39 reais por mês Não dá nem Para tu comprar uma pizza Muito barato Ó Galera Quem quiser adquirir O meu curso Nota o meu zap aí Tá Agora Pelo amor de Deus Só chama Se for para comprar o curso O meu tempo É muito curto Para estar conversando Se for meu aluno Tudo bem Eu dou maior atenção Porque aluno do curso Preciso dar atenção mesmo Tá galerinha Então vamos lá O DDD é 83 Tá DDD é 83 Aí você vai digitar um 9 Na frente Agora o meu número 9984 3156 Mais uma vez O DDD é 83 Aí você vai digitar um 9 Aí agora vem o meu número 9984 9984 3156 Beleza Só me chama por favor Se for para adquirir o curso Tá Para a gente ficar conversando Não dá cara Não dá A não ser que você já seja Um aluno Entendeu Só chama se for para adquirir o curso Isso mesmo Beleza Me chama lá Que eu te mando o link Para você comprar No cartão E dividir em até 12 vezes Beleza Se você quiser comprar a vista Eu te dou o número Da minha conta E você faz um depósito Uma transferência Na minha conta Da caixa econômica Beleza O Marcelo Pereira Falou aonde É Subiu aqui Peraí A onda dos bazinhos E carrom E violão Não entendi O Ricardo Regis Falou assim China Fala mais um pouco Sobre esse microfone E a marca Cara Esse microfone É um AKG Tá Eu olha Eu não sou o cara Específico Para falar disso não Tá Mas é um microfone direcional Que foi um grande engenheiro De som Que me indicou E ele é bem barato Esse microfone Tá Então o microfone Da AKG Ele é direcional Tá gente É um microfone direcional Para timbal Para surdo É top Velho Esse microfone Saiu por 148 reais Muito barato Cara Por ser da AKG Velho É Quer montar um estúdio Aí na sua casa Aí Tá A referência dele Aqui ó AKG P3S Aqui ó Ó Tá vendo AKG P3S É um microfone Muito top Comprei vários Cara Para mim Porque aí Eu quero gravar Muita coisa Aqui na minha casa Tá Muita 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 Coisa Mesmo É Boa noite China Sou amigo De Lula Mas cara Que Percussão De Olinda Ah cara Sei Lula Tem um estúdio Não é isso Seus vídeos Estão de parabéns Cara Massa Manda um abraço Para Lula Aí Meu amigão É Você já tocou Em Brasília Sim Eu já fiz Duas rodas De timbal Em Brasília Também Já fiz Workshop Em Brasília Já fui Na universidade De Brasília Já fiz Muita coisa Em Brasília Muita Fiquei uns dias Aí Tá Eu fiz Uma roda De timbal Lá na torre Não tem uma torre Bem grande Lá em Brasília Abaixo Tem uma feirinha Então já fiz Duas rodas De timbal Lá em Brasília Lá Também já Dei workshop Já fui Na universidade Cara Já fiz show Muita coisa Em Brasília Conheço Muita coisa Em Brasília Você já Tocou Em Ilhéus Cara Quando eu tocava Em navio De cruzeiro O navio Encostava Em Ilhéus Tá No porto Lá no porto De Ilhéus Desculpa E eu tava sempre Em Ilhéus Eu fiquei Três meses Passeando Por Ilhéus Porque quando o navio Chegava em Ilhéus Eu descia Ia passear Ia andar Era bem legal Tem lá um estalto Bem legal Do Jorge Amado Assim Na cadeira A igreja é linda De lá Muito legal Conheço tudo Em Ilhéus Também Ilhéus é pequeno Não é Não é muito grande Mas eu conheço Tudo O Geovan Tá falando A torre de TV É isso mesmo Lá em Brasília Eu conheço tudo Em Brasília Cara Cara Eu viajei o Brasil Todo dando aula Gente Tá O Brasil Todo eu viajei Dando aula Conheço todas as capitais Conheço todas as universidades Conheço tudo Já dei aula Em Brasil todo Cara Viajando e dando aula O Ricardo Regis Falou Valeu China Pelas dicas Boa noite Boa noite Meu querido Tamo junto Quanto custa Mais ou menos Um repique Cara Duzentos Duzentos Cinquenta Por aí É Janilso Boa noite China Ah Isso aqui Eu já li também É Já li também Quem mais Quem mais O curso tem quais instrumentos Ó O curso é um curso De congas Completo Só congas Técnicas Tudo das congas Aí tem outro curso Que é só sobre o timbal E também tem outro curso Só sobre o carrão Bungô E percuteria Só Esses são os cursos Que eu tenho Agora São só esses cursos Aí Beleza Galerinha Quem não deu like No vídeo Dá um likezinho Nesse vídeo Aí tá Tá Quem ainda tá assistindo E não tá inscrito No canal Se inscreve Pra você não perder Nenhum vídeo Tá Então se inscreve Pra você não perder Nenhum vídeo Cara Tá Dá um legalzinho E já se inscreve E já se inscreve No nosso canal Estamos chegando A 40 mil inscritos Estou muito feliz Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos chegar a 50 Aí rapidinho É Vamos lá Boa noite Obrigado Manda um abraço Aí Brício Gomes É Isso Tamo junto Meu querido Tamo junto Aí É O David Bacurinha E Cunga Passa a visão Cara Eu não vou falar De Bacurinha Não Tô cansado De falar De Bacurinha Velho Pelo amor de Deus Em outra live Eu comento Sobre Bacurinha Hoje mais não Cansei De falar De Bacurinha Já Viu Tamo junto Aí Deus te abençoe Aí É Junho 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 Bileu Não é isso De São Benedito Da Serra Da Ibiapina Abraço pra você Não é isso É Mas quem mandou aqui Quem escreveu Foi Toninha Alves Eu acho que é isso Né Toninha Alves É Galerinha Então é isso aí Galera Vamos encerrar essa live Tá Amanhã eu tô de volta aqui Tá gente Nove horas da noite Por aí Oito e meia Nove horas Eu tô aqui Pra gente trocar uma ideia Foi muito legal Conversar com vocês aí Foi muito legal Responder Não sei se eu Consegui responder A todos vocês Tá O Fala Raposo Tá falando Vou fazer porque Aqui no meu canal Já tem um vídeo Já tem um vídeo Tá Com um bicho Com mais de Sessenta Levadas de Zabumba Então tá aí Grátis Pra o cara Quiser assistir É só aprender Tá Então eu não vou fazer Um curso de Zabumba Porque já tá aqui Um curso aí Pra você assistir grátis Aqui no meu Youtube Beleza Então galerinha Um forte abraço Pra vocês Fiquem todos com Deus Amanhã Nove horas da noite Tô aqui mais uma vez Galera Convidem o amigo De vocês Tá Convidem Amigos de vocês Cara Pra se inscrever No nosso canal Tá Convidem aí Pra o nosso canal Crescer Quanto mais Crescer Melhor Pra gente Se ajudar E fortalecer Esse mercado Da percussão Beleza Um forte abraço Papai do céu Abençoe a todos vocês Até amanhã Nove horas Eu tô por aqui Pra gente trocar uma ideia De novo Convida um amigo De vocês Se cada um Trouxer um amigo Vai ser muito legal Beleza Deus abençoe Valeu Tchau